A ONCOLOGIA Falámos sobre a oncologia e o estado da arte numa série de doenças oncológicas. O Sr. Professor disse que caminhávamos rumo a uma oncologia individualizada. É isso que está a acontecer neste momento? Acho que sim, inclusivamente o termo está mais refinado, porque hoje em dia utiliza-se muito o termo de medicina de precisão. Há sempre ondas de moda, mas acho que isto reflete um bocadinho aquilo que nós queremos. Isto é, a precisão de encontrar aquilo que no tumor é mais atacável e de evitar de atacar outras células que estão normais. A precisão de conhecer se naquele doente aquele tumor corresponde a um determinado subtipo e, portanto, deve ser tratado de uma forma diferente de tumores parecidos com aqueles mas que não teriam o mesmo tipo de resposta. Portanto, acho que sim, acho que continuamos a caminhar cada vez mais a favor de uma medicina individualizada, com maior precisão, se bem que continuamos a precisar ainda em muitos doentes de fazer tratamentos que não são muito personalizados na medida em que atacam indiscriminadamente muitas células, não é? Mas acho que no futuro o caminho será no sentido de que, de facto, sejamos mais específicos naquilo que estamos a fazer quando estamos tratando o leite oncológico. Mas eu estou a gostar a dizer que, apesar da existência atual de fármacos, de imunoterapia, de terapêuticas dirigidas, haverá sempre lugar para as terapêuticas convencionais como a quimioterapia, a radioterapia? Por enquanto sim, por enquanto sim. Vai ser mesmo necessário. Quer dizer, as pessoas têm que se convencer que, por enquanto, a grande maioria dos doentes precisarão de fazer terapêuticas convencionais. Às vezes algumas terapêuticas convencionais são de precisão. Por exemplo, há hormonoterapias que são de precisão. O que eu estou a falar é das quimioterapias, não é? Pronto. De qualquer das formas, eu quero salientar isto porque há muitas pessoas que hoje em dia estão a conseguir a cura dos seus cancros por fazerem quimioterapias após cirurgia. Por exemplo, no caso do cancro do cólon, por exemplo, no caso do cancro da mama, por exemplo, no caso dos sarcomas. Falaria de doenças mais comuns e doenças mais raras. E isto quer dizer que as pessoas, por favor, não abandonem essas indicações médicas porque a sua vida pode depender disso. No futuro, se calhar, nós vamos ter uma medicina mais precisa mesmo para estes doentes. Esperemos que isto esteja a chegar. Acho que está a chegar porque, de alguma forma, na oncologia, a descoberta faz-se do fim para o princípio. O que é que isto quer dizer? Tudo quanto é a medicação nova que vem, descobre-se primeiro em doença avançada, que habitualmente não é curável. Quer dizer que a aplicação depois dessa mesma medicina e dessa inovação numa fase mais precoce em que ela é curável, leva mais tempo. Portanto, dito isto, nós temos coisas novas para a medicina aplicar em doença com estadio avançado. Algumas dessas coisas já foram transportadas para uma fase mais curativa, mas as outras ainda leva bastante tempo. E em termos de prevenção? A prevenção não é tanto com medicamentos. A prevenção é com hábitos de vida corretos, evitando hábitos de vida incorretos. Começamos pelo tabaco, se quisermos. Começamos por aumento de peso, se quisermos. Começamos por, exatamente, excesso de álcool. Então, se for ler o reporting da AACR de 2015, é interessante que as três grandes mensagens para a prevenção são, obviamente, tabaco, são controlar o peso e as pessoas fazerem exercício físico regular e não abusar do álcool. É claro que também há medidas específicas de prevenção. Para cada vez? Não. O que eu diga, por exemplo, tudo o que seja câncer que esteja associado a vírus e infecções por vírus, podem ser prevenidos. Vacinação para hepatite B previne o aparecimento de câncer no fígado por hepatite B. Vacinação para o vírus do HPV previne o câncer do colo do útero. Há algum grupo de câncer que estão associados. Por exemplo, se precisamos de celular, é melhor ou não. É isso que eu estou dizendo. Mas são coisas conhecidas. Nós não precisamos, não se inventou muito mais em termos da prevenção. O que precisamos é ser mais eficazes em aplicar aquilo que nós sabemos. Só para concluir, a imunoterapia vai ser um dos grandes temas deste evento. O que é que falta ainda fazer? A imunoterapia é muito interessante porque é restaurar a capacidade do hospedeiro de atacar o tumor. Atenção que a imunoterapia também tem efeitos secundários e importantes. Nós estamos a aprender como lidar com eles. Portanto, nesta perspectiva de transportar tratamentos de doenças em estadio avançado para estudios mais precoces, imagine que alguns efeitos desses secundários forem permanentes. Como é que nós vamos aplicar isto a pessoas que poderiam estar curadas só com a cirurgia? É preciso ter-se muito cuidado com aquilo que se vai fazer. Portanto, a imunoterapia está sendo uma revolução, sem dúvida. Está a ser uma revolução para os doentes que não tinham outras respostas. Estão a ter respostas fantásticas com a imunoterapia. Temos que aprender mais a como controlar alguns efeitos secundários para que depois, quando transportamos isto, para se fazer mais precoces, estejamos a curar os doentes, mas não a magoá-los.